O MPLA em Luenda quer unidade de todos os militantes e uma melhor organização para fazer face aos desafios atuais e futuros, segundo a sua primeira secretária, Joana Lina. Joana Lina, que falava este sábado durante uma jornada de campo da Comissão Executiva do Comitê Provincial do Partido a vários de comitês de ação no município de Cazinga, no âmbito do programa Em Movimento, pediu aos militantes disciplina e coesão. E se nós em Angola tivéssemos sido disciplinados, nós não estávamos na situação em que estamos, com tanta gente doente e tanta gente, já alguns mesmo a morrer. Mas nós não fomos disciplinados, duvidamos. Enfatizou a necessidade do militante estar junto da comunidade e apoiar as iniciativas para o combate ao novo coronavírus, cumprindo com as medidas de biossegurança para reduzir a propagação da pandemia da Covid-19. Entretanto, apelou à mobilização dos munícipes para as campanhas de recolha de lixo no interior de bairros, por ser uma das medidas de saúde preventiva nesta época de chuva. Temos que evitar as mamães que estão a vender, estarem a vender também já em qualquer sítio, com o lixo aí no nariz e elas a venderem. Temos que ir atrás das pessoas de que faz favor, não faz isso porque o lixo depois vai trazer isto e aquilo, porque a doença já está matada. Se nós juntamos mais o lixo, se nós juntamos mais o acumulado das pessoas num determinado sítio, então aí não sei quem é que vai segurar quem. Por sua vez, o secretário itinerante do partido em Luanda, Bento dos Santos Cangamba, salientou que o Empalá continua a trabalhar. Existem problemas sociais, os problemas sociais, todo mundo está consciente, nós todos estamos conscientes, que o MPLA é uma máquina de resolver o problema. Como o MPLA é uma máquina de resolver o problema, quer dizer que vamos resolver os problemas. Mas é bom virmos aqui onde a chefe veio, viu e ouviu. E é muito importante, passamos às bases. Isso é que é a orientação que o presidente do partido deu-nos, chegarmos até ao topo para sabermos o que está a acontecer. No Cazenga, o Empalá tem 104.458 militantes, distribuídos em 1.786 comitês de ação. O programa AMA em Movimento, iniciado há 15 dias, já passou pelos municípios de Cacoaco e Viena e é encabeçado pela primeira secretária de Luanda, Joana Urina. E aí